No início do ano, a expectativa estava em cima de dois personagens. O primeiro, Zé Carlos, o único remanescente da temporada passada que se manteve titular. Ainda se falava dele como um rosto polêmico por ter se desentendido com a torcida. O outro jogador de quem se falava era Luca, a jovem revelação do catarinense. E no dia da estreia e da comemoração dos 65 anos de clube, foi ele, Luca, que abriu o placar em cima do Guaratinguetá. E o autor do segundo gol? Zé Carlos, que fazia o primeiro de muitos na Série B, depois do lançamento de Ezequiel, lateral estreante que também jogaria muita bola durante o campeonato. Nesse jogo ainda teve espaço para mais um de Luca e mais um de Zé Carlos, com assistência de Ezequiel outra vez. 4x1 na estreia, prenúncio de um time que daria certo, misturando experiência e novas caras. Segundo jogo, 4 gols outra vez, só que agora com o placar mais apertado. 4x3 contra o Bragantino. Contra o Vitória, outra vitória. A criatividade da televisão está sendo péssima. 2x1, 2 de Zé do Gol. Nem com bicicleta dupla, o time de Salvador evitou a derrota. Contra o América Mineiro, um baque. Derrota de 3x0, importante para mostrar quem seria um dos principais adversários do Tigre, a fragilidade de sua própria zaga. A gente vai procurar fazer o máximo para acertar, a gente está conversando. Mas logo veio uma goleada com o mesmo placar, só que a favor, e contra o Goiás. Com 1, 2, 3 gols. De quem? Fecha os olhos e adivinha. Pois é, ele mesmo. E foi ele, Zé Carlos, quem abriu o placar na vitória de 2x1 sobre o Asa. E quem resolveu contra o time mineiro? Fecha os olhos e adivinha. O Ipatinga fez 1, ele empatou. O Ipatinga ficou na frente, ele fez o da virada. Nem contra o time do coração, ele perdoa. 2x0 e o primeiro gol foi dele, para empolgar o torcedor. Porque cima não empata, é só ganha. Não, não. Contra o Ceará, e sem Zé Carlos, deu empate sim. 2x2. Mas quando ele voltou, foi com inspiração. Dois golaços, deixando o goleiro do boa, seu xará a Zé Carlos, sem reação. 4x3, seis rodadas, sem saber o que era uma derrota. Aqui cima não empata, é só ganha. Não, senhor. Empatou outra vez. Agora contra o ABC, fora de casa. Gol de Zé Carlos, para manter a liderança. Aí veio outra sequência de vitórias, contra o Paraná, com gol de Zé Carlos. Ah, mas esse não valeu. Goleado no Barueri, 2 de Zé do gol. 2x1 no Guarani, com gol de... Ah, não teve gol de Zé Carlos? Então tinha alguma coisa errada. Ele soltou o verbo na entrevista depois do jogo. Por tudo que eu estou fazendo aqui, eu mereço uma valorização. As propostas estavam aparecendo, não vou negar mais. Pois é, e como ele ficou fora contra o Jack por suspensão, veio a segunda derrota do Tigre, 3x1. Zé Carlos voltou contra o São Caetano, mas não marcou. Empate em 1x1. No jogo seguinte, o Criciúma testou os nervos do torcedor. Virada épica nos 7 minutos finais. 4x3 contra o América de Natal. Sem Zé Carlos, adivinha o que deu na outra partida? Derrota para o Atlético Paranaense? E para fechar, um clássico catarinense. E 2 gols de Zé Carlos. O Tigre fecha a melhor campanha de primeiro turno de um time na Série B, na liderança, com 42 pontos e 74% de aproveitamento. Se fizer entre 17 e 21 pontos no retorno, deve garantir a volta à primeira divisão. O que parece fácil para o Tigre, que é o time que tem o maior finalizador, Luca, tem o melhor ataque com Zé Carlos, artilheiro da Série B com 18 gols, e tem o goleiro que mais defende, Douglas Leite. O retorno promete fortes emoções. Tão convicto que sim, né? Tomara. Se Deus quiser. Sim, tranquilo. Bah, rapaz.